O nervo ciático é o maior nervo do corpo humano, sendo formado por várias raízes nervosas que vêm da coluna vertebral. O nervo ciático se inicia no final da coluna e passa pelos glúteos na parte posterior da coxa e quando chega no joelho se divide entre o nervo tibial e o fibial comum. Ele chega até os pés também e é nesse trajeto todo que ele pode causar a dor e sensação de formigamento, pontadas ou choque elétrico. Quando existe essa compreensão, essa inflamação desse nervo, surge a dor ciática que causa os sintomas como dor intensa no fundo das costas, glúteos ou até nas pernas. Há dificuldade em manter a coluna ereta também e ao andar. Então, nesses casos, é importante procurar um médico, ortopedista ou fisioterapeuta, para que ele possa orientar um tratamento adequado. Para curar o nervo ciático inflamado, se deve realizar o tratamento indicado pelo seu médico, como também ele possa passar os remédios, exercícios e por vezes até também uma fisioterapia. Os principais sintomas do nervo ciático. Dor do fundo das costas que irradia para o glúteo ou para uma das pernas, dor nas costas que pode piorar quando se senta, uma sensação de choque elétrico ou queimação no glúteo ou perna, fraqueza nas pernas do lado afetado e sensação de formigamento também na perna. Muitas vezes esses sintomas estão associados a alterações na coluna, como a hernia de disco, por exemplo, tá? Ou até mesmo a artrose de coluna. Então, por essa razão, quando os primeiros sintomas surgem, é muito importante consultar um médico para que ele possa fazer, então, realizar esses testes no consultório e também fazer exame de Raul X da coluna para avaliar se possui alguma alteração ou esteja comprimindo esse nervo ciático, dando origem a esses sintomas que tanto incomodam, né? Procure também analisar outros sintomas que você possa ter. Por exemplo, dor formigamento, dor mensal, choque na coluna, no glúteo ou na perna ou na planta do pé também. Se você tiver a sensação de queimação, fisgada na perna, se sente cansada a perna, fraqueza numa dessas pernas, dor que piora ao ficar muito tempo parado, dificuldade também para caminhar ou ficar muito tempo também na mesma posição, pode ser sintoma aí do ciático, tá? Mas como confirmar mesmo se é dor ciática? O diagnóstico da dor ciática pode ser feito pelo médico, como eu já havia dito, com base no sinais e nos sintomas que você disser. O teste que consiste em comprovar essa alteração do nervo pode ser feito no consultório e se você ficar deitado de barriga para cima e levantar as pernas e esticar, tá? Se houver dor ou sensação de formigamento, o teste indica compreensão ciática, tá? Se houver dor na outra perna, isso pode indicar grave alteração de coluna, como um arno de disco, por exemplo. Os exames de imagem, o raio-x e ressonância magnética, podem ser úteis para avaliar também a coluna e ajudar também a identificar o que está comprimindo esse nervo. Caso a coluna possa apresentar que ela está saudável, se há alterações, e a causa da dor ciática possa ser somente muscular ou até uma dor física, o tratamento é relativamente mais simples, tá? Quando há suspeita de que esse nervo possa estar danificado, raramente acontece somente em caso de acidente, tá? Se ele estiver danificado. Caso for um acidente grave, né? Que pode ser necessário fazer um outro exame para poder avaliar o funcionamento próprio desse nervo aí danificado. Mas, como aliviar, então, essa dor intensa aí do nervo ciático? Como que se trata ele, realmente? O tratamento do nervo ciático dolorido ou inflamado, ele pode ser feito com os remédios analgésicos, anti-inflamatório, né? Pomadas, bolsas de calor e fisioterapia com exercícios específicos, tá? Tem as opções do remédio, como já havia dito, e até de massagens, que possa ajudar muito. Os exercícios podem ajudar, porque o repouso, ele piora a dor. Então, assim como fica muito tempo na mesma posição, por isso os exercícios leves são bem-vindos inicialmente. São mais recomendados alongamentos que podem ser feitos com a pessoa deitada de barriga para cima e poder abraçando uma perna, por exemplo, acaba alongando e ajudando muito no alívio também. A fisioterapia, óbvio, que na maioria dos casos, ajuda bastante, lógico, a orientação do médico. Além disso, também é recomendada a aplicação de calor localizado sobre a região a ser tratada, tá? E, lógico, a realização de alongamento para esticar e aliviar a compressão do nervo, como eu já havia dito. Também é importante a alimentação, porque durante uma crise do ciático, deve-se preferir alimentos anti-inflamatórios, como salmão, alho, cebola, linhaça, chia e gergelim. E é muito importante resolver o consumo de alimentos que aumentem essa inflamação no corpo, que são principalmente as carnes processadas, tá? Salsicha, linguiça, bacon, enfim. Também tem os tratamentos alternativos, como a acupuntura ajuda muito, tá? E, em último caso, a cirurgia, se fizer necessária somente nos casos mais graves, quando a hernia de disco que não melhora com todos os outros tratamentos, como eu já havia citado. Mas, como evitar que essa dor terrível volte? Fazer regulamente alongamentos que estiquem os músculos, evitar o sedentarismo, praticar atividades como caminhada, tentar manter a postura das costas correta, mesmo quando estiver sentado. Estar sempre dentro do peso ideal vai ajudar bastante. Manter o abdômen sempre forte para proteger da coluna também vai ajudar muito. Mas, o que será que causa essa dor aí do nervo ciático? A dor do nervo ciático acontece quando esse nervo, ele sofre uma compressão, o que é comum quando a pessoa possui uma hernia de disco lombar, especialmente entre L4 ou L5, que é um aperto do canal onde passa essa medula, um deslinhamento aí de uma vértebra, ou quando possui um aumento do tônus e a firmeza do glúten, por exemplo. As mulheres que praticam atividade física na academia e tem o bumbum muito trabalhado podem ficar com uma dor ciática também, porque houve um aumento do tônus, ou até mesmo que desenvolve uma contratura do glúten, mas especificamente no músculo piriforme, tá? Cerca de 8% da população mundial, gente, sofre com essa dor ciática, porque nelas as firmas do nervo passam por dentro do músculo piriforme, como eu já havia dito, então quando ele está muito tenso ou com uma contratura, acaba comprimindo esse nervo, levando ao surgimento da dor, de uma forma de dormência, choque ou formigamento, como eu já havia dito aí, tá bom? Então, quais os exercícios que vão ajudar muito aí no nervo ciático? Além de fazer uns exercícios leves, que vão ajudar muito aí, alongamento, como eu já havia dito, vai fortalecer e muito aí o nervo ciático, tá? O que pode realmente causar essas dores aí do nervo ciático? Como eu já havia dito, as principais causas da dor incluem aí problemas de coluna, inflamação do nervo ciático, ou até mesmo as pedras nos rins, que pode diferenciar essa causa aí, que deve se observar essa característica de dor na região das costas, que é afetada. A maior parte das vezes a dor nas costas é realmente dessa origem, tá bom? Bom, espero muito que vocês tenham gostado, chegou até o final aqui do vídeo, muito obrigada, peço aí muito o seu like, compartilhe o vídeo, mostre o canal artrite reumatoide para quem aí sofre de problemas reumáticos e também de nervo ciático, tá? Não esqueça de comentar aqui embaixo e também me fala aí qual é a sua cidade. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. A gente também tem um grupo do WhatsApp, onde você tira suas dúvidas, compartilha informações, troca informações, experiência com outras pessoas que passam pelo mesmo problema que você. E também a gente tem outras redes sociais aqui embaixo, onde você pode seguir lá o artrite. Um beijo e até o próximo vídeo.